Voltando, Sofia, Laura. O que foi, né? Minha princesinha. Você bebeu água, meu amor? Está calor, bebe água. Está muito quente. Olha só, quem ainda não levou o caderno de capa dura e o de caligrafia leva para poder passar as atividades. Eu vou levar hoje, Tia. Ok, combinado. E também as atividades em folha do mês de setembro até setembro. De agosto e setembro, para colocar nas pastinhas. A de outubro, não? Não. Aí a de outubro vai ser só depois que a gente vai arrumar as pastas. A gente tem que colocar esses aí para entregar para vocês. Tá bom? Aí o mês de outubro. Mas se você quiser levar também, se estiver feita, ótimo. Pode levar. Melhor ainda, porque aí a gente já corrige tudo, né? Vamos, amor. Ecologia. São os vegetais, as plantinhas. Olha só, é a página 150. A Tia vai ler. Como eu disse que as plantinhas para nascer, elas precisam de água, de sol e uma terra fofa. E também teve gente que falou, Tia, ela precisa de adubo. Isso mesmo. Quem sabe, eu, quem lembra. Isso, foi mesmo, a Sofia Laura. Olha só, os vegetais são seres vivos. Eles precisam de terra, luz, ar. Olha, eles precisam de água e o ar. As plantinhas também precisam do ar. A Tia Elisa falou, não é? Olha só, vamos ajudar a Luana a cuidar da sua plantinha? Cubra os pontinhos para terminar a cena. É só você cobrir os pontinhos, ó. Olha o que ela está fazendo. Cuidando da plantinha. Ela está molhando a plantinha. E aí, Yohane? E esse calor, Yohane? Está danado, hein, Yohane? Calorzão, Tia Elisa. Olha só, as plantinhas precisam de água, de ar também. Elas respiram, ó. Sabiam que as plantinhas também respiram, ó. Hum, o ar. Elas precisam de água, do sol. Não é? Poder elas crescerem, elas nascerem e crescerem. Eu não tenho cola, mamãe. Eu não tenho cola, mamãe. Olha só, vocês sabem quais são os cuidados de que um vegetal precisa? O que é vegetal? São as plantas, não são? Vocês sabem quais são os cuidados que devemos ter com elas? Quem sabe, para falar para o Tia Elisa. Oi, amor, voltou? Qual é o livro? É o livro de natureza e sociedade. A Tia Elisa já está passando para outra atividade. 150, ó. É para você cobrir os pontilhados aqui. Essa menininha está cuidando da plantinha. Arthur, quem quiser pintar, depois pode pintar. Mas se vocês estiverem cansados, depois pintam, tá bom? Aí vocês irão cobrir só os pontilhados. E agora, essa aqui é a 71. É facinho também, ó. Pinte os elementos de que os vegetais precisam para viver. A Tia Elisa acabou de falar o que as plantinhas precisam para viver. E vocês também falaram para mim. Olha, o que é que elas precisam? De sol, fala para a Tia, sol, água e a terra fofa, não é? Ela precisa da terra fofa. Não pode ser a terra dura, não, tadinha. Como que ela vai nascer? Como ela irá crescer, né? Então, você só vai pintar o que as plantinhas precisam para viver. E aqui embaixo, pesquise em jornais ou em revista a figura de um vegetal, depois colhe abaixo. Pode ser plant... São as plantinhas, ó. Florzinhas, árvores, gramas, tá bom? Aí vocês podem pesquisar lá aqui. Essa é a última atividade desse livro aqui. Nós estamos já terminando, tá? E se não deu para terminar todas que a Tia ensinou, depois vocês continuam fazendo, tá bom? Aí descansa um pouco e depois continuam fazendo. Arthur, olha aqui para a Tia Elisa. É para caprichar aí, viu? É cobrir em cima dos pontinhos. Em cima, Arthur, não pode sair para fora. Se você quiser cobrir com lápis de cor, aí fica lindo, sabia? Pode cobrir com lápis de cor, aí fica bonito. Depois vocês só pintam. E aí, Arthur? Isso, bonito, em cima dos pontinhos. Não pode sair para fora. É igual a Tia Elisa ensinou na sala de aula. E depois dessa página é qual? É a outra página aqui, ó. A página 151, ó. Aqui, Arthur. Ó, pinte os elementos de que os vegetais precisam para viver. As plantinhas, que são os vegetais, tá? Precisam de água, a terra fofa e o sol. Então, você irá pintar esses três elementos que a plantinha precisa para viver, né? E aqui, Arthur, ó, você vai pedir para a mamãe depois te ajudar. Pesquisa em jornais ou em revistas a figura de um vegetal, depois colhe-a, abaixo. Aí você pode pesquisar uma árvore ou flores e cola aqui, tá bom? Ou grama, plantinhas. Ou pé de alguma fruta, por exemplo, pé de limão, pé de laranja, tá bom? Ó, essa é a última. Pode desenhar? Oi? Pode. Aí, se você não tiver aí para recortar, aí você pode desenhar uma árvore ou, se não, uma flor, tá bom? Mas, se você tiver jornal ou revista para recortar, melhor ainda, como está pedindo aí no livro, tá? Revista. Oi, amor. Isso, princesa, que lindo. Olha lá, gente, a tarefa da Sofia Laura. Ela colou a árvore e as flores, isso mesmo. Eles são vegetais, ótimo. Isso aí. Terminei, sim. Toma, meu amor. Ótimo. Agora, capricha na pintura. Tem criancinha pintando para fora. Dentro do desenho, meus amores. Isso, Heitor. Ficou ótimo. Fala para a Tia Eli. Qual que foi o vegetal que você desenhou? Hã? Foi uma árvore? Foi, Heitor. Fala com a Tia Eli. Você desenhou uma árvore? Eu desenhei uma árvore. Agora, capricha na pintura aí. A Tia Eli quer te dar uma estrela. Capricha na pintura. Agora, o último é esse aqui, ó. Aí, acabou. Não vou fazer mais nada. Chega, né, Tia Eli? Deus me livre, Tia Eli. Chega. O último é esse aqui. O último é esse aqui. O último é esse aqui. Oi, amor. Eu não vou assinar. Tá bom? Você terminou? Eu não vou assinar. Agora, a próxima é desse livro aqui, ó. É sobre o dia das crianças. Datas comemorativas. É esse aqui, meus amores. Mas, quando você terminar esse aí de natureza e sociedade, a Tia quer que vocês bebam água. Vamos lavar as mãozinhas, o rosto e andar um pouquinho. Vamos. Tá? Pode levantar um pouquinho e andar um pouquinho aí. Que eu tô com a mãozinha. Que eu tô com a mãozinha. Que eu tô com a mãozinha. Tia, não posso fazer essa Porque eu não tenho tesoura Sumiu Sumiu? Onde você colocou essa tesoura, meu amor? Hã? Você não lembra onde você colocou? Lembra, não? Peça aí um pouquinho Peça um pouquinho assim Eu vou lembrar, onde eu coloquei a minha tesoura? Peça só um pouquinho, Tia Eli Onde eu coloquei a minha tesoura, Tia Eli? Aqui, datas comemorativas É sobre o dia das crianças A Tia vai ler para vocês o que está escrito aqui Dia das crianças É dia 12 de outubro Vai ser na segunda-feira É feriado Então não vai ter aulas 1, viu? E também na terça-feira Vocês sabem que não vai ter aulas 1 também Que é dia 13 Porque nós ganhamos o dia para comemorar o nosso dia O dia do professor Que vai ser dia 15 Mas só que aí A gente ganhou o dia 13, viu? Então não irá ter aulas 1 também Olha só Dia das crianças 12 de outubro Criança feliz Criança feliz Feliz a cantar Alegra embalar Seu sonho infantil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças do nosso Brasil Crianças com alegria Qual um bando de andorinhas Viram Jesus que dizia Vinde a minhas criancinhas Hoje no céu Uma cena Os anjos dizem amém Porque Jesus Nazareno Foi criancinha também É uma música assim, ó Olha só Como que é a música Criança feliz Feliz a cantar Alegra embalar Seu sonho infantil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças do nosso Brasil Brasil Essa aqui é uma música E a tia ele cantava muito Quando eu era pequena Na escola Tá? É uma música que fala de quem? Das crianças E fala que E fala que papai do céu Também foi criança Ele brincou Ele brincava também Papai do céu foi criança também Aqui, ó Recorte as partes Que estão no final da página E colhe Para completar a cena abaixo Você irá ver O que está faltando aqui Para você recortar e colar, ó Pede pra mamãe Pegar essa folha Pede pra mamãe Pegar essa folha E recortar só aqui embaixo Pra você, ó Tá bom? Aí você vai ficar com essas partes Aí você irá recortar em volta Pra colar, ó A panela está faltando E o cabelo da menininha Ó Oi, tia Oi, meu amor Fala Sim Hum É aniversário da minha prima É perto do dia das crianças Ai, que legal E você vai na festa? Vai ter festinha? Bolo? Assim Só que não pode muita gente, né? Mas vai ter bolo? Hã? Então vai ser bom demais Essa festa, não vai? Bolo Vai ter docinhos Balão Vai ter pula Pula Hum Então vai ser bom demais Pula, pula Pula, pula também Que legal Hora que vocês terminarem essa Tia, ele vai fazer A brincadeira Da salada de frutas Que é a sexta Tá bom? Com a sexta Aí depois nós iremos pegar tintas É Você vai pegar lápis de couro O que você tiver Pra gente poder ser um Artista No dia das crianças Eu vou tomar sorvete Que lindo, vai? Que linda, Ana Vitória Que perfeição Que pintura Que capricho Amei, Ana Vitória Amei essa atividade E aí, Yohane Está que estuda, né, Yohane? Está aí bem, ó Prestando atenção, hein, princesa? Sofia, Laura E você, Arthur? O Heitor também está, ó Prestando atenção Está aí, ó Bem Fazendo a tarefa Com muita atenção, ó Parabéns A Manu Cadê minha princesinha? Oi, princesa Princesa Manu Você pegou o livro De datas comemorativas? Um... Um... Arthur, cadê a sua atividade, Arthur, de datas comemorativas, o seu livro? Você pegou? Hein, Arthur? Pronto. A panela está pronta. Está pronta essa atividade, Ana Vitória? Esperta. A Manu também está fazendo, a Johane. A Sofia e a Laura também. Mostra para o Tia Lee. Deixa a tia ver. Isso, legal, gostei, parabéns. Olha só, vou dar outro recadinho de novo. A titia já falou, mas a titia vai lembrar novamente. É quando for fazer as atividades em folha, é para colocar a data. Tem muitas atividades sem datas e a Tia Lee aqui tem que procurar uma por uma para colocar a data. Ajuda a Tia Lee aí, né? Quando a Tia Lee colocar a data aqui, a Tia Lee sempre mostra e não é para esquecer de colocar, ok? Terminando, vamos pegar, olha aqui. Ai, que delícia! A cesta que a Tia Lee fez. Olha, a cesta com as frutas. Você vai poder escolher a fruta que você quer dessa cesta, ó. Tá bom? E cada uma dessas frutas tem um número, ó. Aqui, essa é a banana 2, essa é a maçã 1, aqui a maçã 2, essa é a laranja 4. Olha aqui a banana 1. Olha aqui a outra maçã 4, tá bom? Aqui, ó, é o morango 2, tá bom? Aí vocês irão escolher, daqui a pouco, a fruta que vocês irão querer. A Tia Lee vai pegar e vocês vão ter que fazer o que está falando. Cada frutinha aqui atrás da fruta está escrito o que é para vocês fazerem, tá bom? Eu não vou falar agora, olha a cesta. Quem gosta de frutas? Levanta o dedo aí. Eu gosto. Eu. Eu também. Eu gosto. Quem gosta de maçã? Levanta o dedo. Eu. Quem gosta de banana? Levanta o dedo. Eu. Quem gosta de morango? Levanta dois dedos. Não tem que ser dois. Quem gosta de laranja? Levanta três dedos. Isso. Salada de frutas, salada de frutas. Que frutas eu quero? Não, não. Vou escolher. Salada de frutas, salada de frutas. Que fruta eu quero? Eu vou escolher. Vou esperar vocês terminarem essa tarefinha aí para a gente brincar, tá bom? Tá bom? Uh, que legal. A tia, olha, e aqui dentro da cesta tem muitas frutas que a titia deixou também, olha. Banana. Fala comigo. Morango. Morango. Coloca, tia, ali, essa fruta. Morango. Morango. E essa aqui, ó? Tá bom, hein, família? Banana. Ah, você tem morango aí? Ana Vitória. Mostra aí para os coleguinhas o que você está comendo. Ó, morango. Morango. Morango começa com a letrinha M. O M da mamãe. Olha aqui. Laranja. Quem gosta de laranja? Aí na sua casa tem laranja? Então depois você chupa laranja. Chupa laranja. Quem gosta de salada de frutas? Levanta o dedo. Quem gosta de salada de frutas? Eu. Pede para a mamãe fazer para vocês depois uma salada de frutas. É bem saudável, sabia? Hum, olha. O Heitor está mostrando a banana, Heitor? Isso, Heitor. Então vamos começar a nossa brincadeira. Salada de fruta. Salada de fruta. Que fruta eu vou escolher? Você vai ver. Vou esperar um pouquinho. Eu vou deixar aqui as minhas frutinhas aqui. Bom, vou esperar vocês terminarem essa atividade aí para a gente brincar. Eu já estou. Isso. Olha, quem tem uma fruta aí já pode comer. Pode comer. Pega uma fruta aí. Lava suas mãozinhas aí. Pega uma fruta e pode comer. Saudável. Isso mesmo, Manu. Como que... Que fruta é essa aí, Manu? Hã? Fala, Vatili. Banana. Banana começa com qual letrinha, Manu? Você sabe? Com qual letrinha que começa? B, A. O B e com a sílaba B. Isso mesmo. Quem mais que tem fruta em casa que queira comer, pode comer? Maçã. Maçã. Maçã, isso. Pode comer a maçã. Ai, que delícia, Tia Elia. Maçã, Sofia, começa com qual letrinha? Precisa lavar, isso mesmo? Maçã começa com a mesma letrinha do morango e da palavra mamã. Qual que é essa? Maçã. É o N. É minha mamãe. Isso, fala. M de mamãe. Essa maleta é G. Oi, Amor. Fala, Johani. Oi, Tia Elia. Ai, eu sei. Eu amo. Ah, não. É tamarindo. Ah, não. A Tia Elia ama. Ai, fala pra Tia Elia. Como que chama aí essa fruta? Fala pra mim. Fala aí pra Tia Elia. Tia Elia. Tá o quê? Tá? Fala aí, vocês. Olha, a Tia, ele tem ela lá na geladeira. Eu esqueci de pegar. Eu amo. A Tia, ele faz o suco. Porque tem hora que é azedinho. Ai, azedinho. Ui. Não é gostosa? Hã? Olha a polpa que eu fiz. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pode guardar um pra mim. Pode guardar. Nem eu amo. Que vontade de me chupar essa polpa todinha. Que delícia. Oi, Manu. Fala, Manu. Lá no Maranhão, a gente faz suquinho de buriti. A Tia Elia é muito fã, não. Então, vamos começar. A brincadeira é assim, ó. Salada de fruta, salada de fruta. Que fruta eu vou escolher? Aí, a Tia Elia vai escolher uma criança pra poder escolher uma criança. Morango. Tá bom? Calma aí, vamos. Fala com a Tia Elia, vai. Salada de fruta, salada de frutas. Que fruta eu vou escolher? Sofia, Laura, escolhe uma fruta. Morango. Morango, qual o número que está aqui, do morango? Deixa eu ver, porque aqui tem o morango. Dois. Dois. O dois. Então, vou ver o que é que... É o dois? Fala. É o dois? É o morango. Isso, tá. Morango. Olha o que está escrito atrás desse morango que a Sofia vai ter que fazer pra Tia Elia. É um desafio. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Vai, Sofia. Aqui está pedindo sorriso. Palmas aí pra Sofia, Laura. Palmas pra ela. Aqui está pedindo para ela dar um sorriso. Agora, vamos de novo. Salada... Ajuda a Tia Elia. Vamos lá. Salada de fruta, salada de fruta. Que fruta eu vou escolher? E, ô, Anny? Qual fruta você vai escolher? Marca. E qual o número que você vai querer? É... Banana. Hã? Qual que você vai querer? Então, mas qual banana? Banana 2, a banana 1 ou a banana 15? Ó. Escolhe. Qual? Banana 2. Banana 2. Então, eu vou tirar o que está aqui pra você fazer, hein? Vamos lá. Tantararã... Tantararã... Você vai ter que desfilar. Pode agora levantar e desfilar pra Tia Elia. Vai junto. Pode desfilar aqui, ó. É desfilar na banana 2. Não vai desfilar pra Tia Elia. Vai junto, vem. Vou ficar triste. Mamãe vai junto, vem. Mamãe vai junto. Mamãe... Tantantã... Mamãe... Tantantã... Mamãe... Tantantã... Vai aí, mamãe, com ela. Descima aí com ela. Não quer, não? Sim, difícil fazer isso aqui. Então, tá. Então, a Tia vai deixar você... Depois, escolher outra, tá bom? Então, escolhe outra aqui pra você fazer. Vai, outra fruta. Vamos. Salada... Ajuda a Tia Elia a cantar, vamos. Cantar, não falar, vamos. Salada de fruta. Salada de fruta. Que fruta eu vou escolher, Johan? Escolher. Escolha, você vai. Maçã verde. Verde. Aqui, esse número aqui, qual que é o número? Qual o número você quer? Quatro? A três. A três. Então, vamos. Imitar um cachorro. Aqui está escrito você imitar um cachorro. Isso, palma pra Johan. Gente, mas vocês hoje estão desanimados, hein? É por causa do calor. Então, vamos de novo, vamos. Canta aí com a Tia. Fala com a Tia Elia, vamos. Salada de... Salada de fruta. Salada de fruta. Mas que fruta eu vou escolher? Ana Vitória. Escolha a fruta. Aqui na cena. Massa vermelha. E que número? Dois. Olha só o que que a Ana Vitória vai fazer. Olha só, dá um beijinho na mamãe. E aí, Ana Vitória? Dá um beijinho na mamãe. Vai lá, vai lá. Vai lá, dá um beijinho na mamãe. Ai, que delícia, Tia Elia. Que amor. Isso aí. Palmas, Ana Vitória. E aí, agora vamos continuar, vamos. Salada de frutas, salada de frutas. Que fruta eu vou escolher? Manuela. Laranja. Laranja, que número? Tem vários. Vinte. Vinte. Imitar um canguru. Pode levantar aí, Manu. Imitar um canguru. Imitar aí, Pati Eli. Manu. 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 Isso, palmas para a Manu. Ela foi excelente, ótimo. Bate palmas. Isso, Manu. Gostei do seu canguru. A Sofia, Laura, já foi, não? Já, Sofia, Laura? Deu aquele sorriso. Agora vamos. Ajuda a Tia Elia, vamos. Salada de frutas. Salada de frutas. Que fruta eu vou escolher, Heitor? Heitor, escolhe a sua fruta. Vamos, Heitor, que a Tia Elia também vai escolher a Tia. A maçã cinca. A maçã, o que? Cinco, é? Isso? É. Que legal. Sabe o que o Heitor irá fazer? Ele vai fazer um gesto de carinho no papai ou na mamãe. Faz ali um gesto de carinho. Vai lá, Heitor. Fazer o quê? Um gesto de carinho. Pode passar a mão, pode dar beijinho, pode dar um abraço. É um gesto de carinho. Isso! Palma pro Heitor! Ei! Ou ele pode fazer também coração, que é um gesto de carinho, não é? De amor. Agora vai voltar... Vamos aqui de novo. Salada de fruta, salada de fruta. Que fruta eu vou escolher, Arthur? Eu vou escolher. Escolhe, Arthur. Qual fruta que você vai escolher? Olha, tem várias... Banana. Banana. É banana que número? Tem esse aqui. E tem essa outra banana aqui, ó. Qual que você vai querer? Banana. E? Qual? Isso. Isso. Então, vamos lá. Vamos ver o que tá escrito. Pegar um objeto azul. Vai lá, Arthur. Pegar um objeto azul. Pega lá, rapidão, vai. Aqui está pitindo, ó. Pegar um objeto azul. Vou... Isso! Isso, Yohane. A Yohane já mostrou vários objetos azuis. Mostra pra Tcheli. Pegar um objeto azul. Isso! O que é que você pegou, Arthur? Uma. Fala pra Tcheli. Pasta. Parabéns pro Arthur. Palmas pra ele. Isso! Agora, vou deixar brincar só mais um pouquinho, porque já está quase terminando a aula. Vamos lá. Salada de frutas. Que eu posso ser agora? Que fruta eu vou escolher? Manuela. Que fruta eu vou escolher? Manu. Laranja. Quatro. Quatro. Vamos lá. Dar um abraço. Em quem você quiser. Ou na sua irmãzinha, ou na mamãe, ou no papai. Vai lá. Dar um abraço. Olha o que que saiu. O que que saiu na laranja, ó. Dar um abraço. A Tcheli está lendo que está aqui. E aí, Manu? Dar um abraço. Bem apertado. Isso, Manu. Parabéns pra Manu. Isso aí. Agora, vamos continuar até terminar essa aqui. Vamos lá. Salada de frutas. Salada de frutas. Que frutas eu vou escolher? Que frutas eu vou escolher? Qual, Johan? Eu. Não está mostrando. Ainda tem essas? Oi? Tem um morango. Morango. Esse morango, quatro aqui? Pode ser? Então, vamos. A tia vai ler. Pegar um objeto verde. Um objeto verde. Pega aí pra Tcheli. Rapidão. Mostra aqui. Isso. Rapidão. Parabéns pra Johan. Agora, vamos continuar. Está quase terminando. Ó, salada de frutas. Salada de frutas. Salada de frutas. Que frutas eu vou escolher? Qual fruta? Tem a maçã. Deixa eu mostrar. Tem a banana, a outra maçã. E a laranja, ó. Vai ser? A Ana Vitória. Qual, Ana Vitória? Laranja. A laranja, a laranja, a laranja. Número 10. Então, vamos lá. Imitar um gato. Você vai ter que imitar um gato. Vai lá, Ana Vitória. Palma pra Ana Vitória. Que gato charmoso. Que gatinha charmosa. Palmas pra ela. Agora só tem uma maçã. Agora só tem duas maçãs e uma banana. Vamos lá. Salada de frutas. Salada de frutas. Que fruta eu vou escolher? Eu vou escolher. Sofia, Laura. Tem a banana, a maçã e a outra maçã. Qual que você quer? Baçã. Maçã. Maçã. Então, vamos lá. Fazer uma careta. Você vai ter que fazer uma careta. Faz uma careta. Faz uma careta. Faz aí uma careta. Faz uma careta. Vamos aqui na maçã. Aqui na fruta que você... Isso. Assim. Faz uma careta. Parabéns. Faz aí. Parabéns. Eita, essas coisas gostam, né? Olha, só tem duas frutas. Amém. Vocês comeram as frutas todas, Tcheli. Amém. Vamos lá. Salada de fruta. Salada de fruta. Salada de fruta. Salada de fruta. Salada de fruta que eu vou escolher vai ser Arthur. Escolhe, Arthur, a banana ou a maçã? Tcheli, da próxima vez que eu for, eu posso escolher uma fruta de dentro da cesta? Pode. Vamos lá. Qual, Arthur, que você vai querer? Hã? Fala, meu amor. A maçã? Essa aqui? É a maçã ou a banana? Maçã. Então, o meu lindo vai cantar uma música. Escolhe uma música pra você cantar. Arthur, saiu aqui pra você, ó. Cantar uma música. Canta aí pra Tcheli. Vamos lá? Que nós iremos te ajudar. Canta. Vamos, Arthur. Arthur, você não quer participar, não? Não sabe cantar. Vamos cantar? A Tcheli vai te ajudar. Vamos. Vamos cantar, ó. Borboletão. Vamos lá ajudar ele? Vamos, crianças? Borboletão. Tá no fogão. Fazendo macarrão. Para o batrão. Para o teu pote. Perna de pau. Olho de vidro. E nariz de pica-paca. He, 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 he. Ai, eu ajudei a cantar. Agora, Tcheli. É, mas eu saio correndo. Então, amém. Agora vamos fazer o seguinte. Por que você não trouxe o cabelo? Amor, não, é, Manu. Manu, eu não corto o cabelo, não, Manu. A sua mãe vai danar. Corta não, princesa. Guarda essa tesoura, que se a mamãe ver, ela vai danar para você. Não pode cortar o cabelo. Não pode. Olha aqui, meus amores. Agora vocês podem livremente pegar a caneta, pegar a canetinha, tinta, pincel, lápis de cor e desenhar. Aí amanhã vocês mostram para a Tcheli qual foi a sua obra de arte que você fez. Combinado? Combinado ou não combinado? Sim, eu vou fazer uma obra de arte muito bonita. Então tá, faz e depois... Em verde, azul e vermelho. Isso. Só toma cuidado para você não manchar a mesa da mamãe, nem o chão, ok? A nossa aula já está terminando, ó. A Tcheli quer aquele beijo virtual e aquele abraço também. Bem, vamos lá? Um beijo, abraço virtual. Faça uma obra de arte usando tintas, canetinhas, lápis de cor, ou giz de cero. O que você tiver aí para amanhã vocês mostrarem para a Tcheli. Pode colar folhas, cores... Ih, eu vou fazer o coração. Uma coisa bem linda. Aí depois vocês postam também nas redes sociais, assim, ó. Hoje é o meu dia de arte. Olha só o que eu fiz, tá bom? Beijos, ó. Até amanhã, meus amores. E não esqueçam... De que amanhã? Do nosso o quê? Nosso o quê? Hã? Lembra? De queijo. Isso mesmo. Não esqueçam. Amanhã, tá bom? Sim. Faz um bolo aí gostoso, um pão de queijo. Oi, amor. A minha... Eu e minha mãe vai passar na padaria e vai comprar bolo. Isso mesmo. Então, ó. Beijos. Tchau. Até amanhã, meus amores. Tchau. Tchau, Johani. Tchau, Ana Vitória. Manu, Sofia, Laura. E o Arthur? Cadê o Arthur? Tchau, Arthur. Tchau, Arthur. Tchau.